Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Lifanar aqui no canal do Zang Então na última parte a gente tacou aqui a província da Moráfia, a principal né Temos a província inteira agora, pedimos paz com ela só até o próximo atual Porque com certeza ela vai querer vir pra cima de mim Me sugeriram começar a piliar as cidades né Posso até fazer né, eu só não pilii mesmo as cidades da Moráfia aqui Porque como eu ia ocupar elas depois, não tem muito por que piliar né Já que eu vou usar a província, só vai trazer problema de ordem pública E hoje eu já tenho bastante problema por causa da corrupção As outras que eu peguei aqui inclusive também é a mesma coisa Não pilii porque eu preciso ocupar elas Quando você pili, você tem uma estabilidade de menos 15 na província Então piliar é um negócio bem situacional pra usar Não é só porque eu estou sem dinheiro que você tem que sair piliando tudo Que vai resolver os problemas, na verdade pode até piorar Então tem que tomar cuidado com isso Tá, a gente tá bem próximo aqui do outro ritual Mas ainda não sei qual cidade que vai ter que proteger O que me faz fazer agora acho que é juntar dinheiro pra fazer esse hit aqui de novo E ver se eu assassino esse cara aqui Que dá mais dinheiro, 12 mil E ele tá aqui pra baixo Esse aqui ele tá no mar Poderia ir lá atrás dele com a Lifanar Pra ganhar esse dinheiro Acho que eu vou fazer isso Na real eu tenho que colocar umas unidades que eu exerço dele antes Então eu venho pra cá primeiro Aqui, que é a província que dá pra recrutar as unidades de projétil Infantaria, acho que já dá também, né? Guarda-marinha Beleza, é isso que eu quero fazer Tá... Então a Ordem Pública aqui tá que tá estável Onde que a Ordem Pública tá caindo Costa Negra Melhora essa daqui Na verdade não melhora nada Preciso do dinheiro lá A tecnologia pega essas duas aqui Passa o turno Bom, hoje nós vamos falar sobre o reinado de Finobarna De 2163 para o presente Acho que até comecei a falar dele já, mas Sei lá Ah, na verdade essa parte eu já falei Então é a viagem do mundo Vamos lá Com o passar dos anos As viagens de Finobar Tornaram-se mais esporádicas Embora ninguém pudesse dizer Se seu desejo de viajar Estava finalmente deixando-o Ou simplesmente encontrar O que quer que Fuske procurava Cada vez mais Finobar dividia seu tempo Entre os negócios do governo E se aconselhando com Belaner Uma das mais antigas e sábias Lord Masters Ou Cuidadores da História De Hoef Ok A Lifenar continua subindo ali Faz o ritual aqui do assassino Tá, agora você, meu querido Você vai ter que ir por mar Até aqui embaixo Boa viagem Por terra, você demora muito pra chegar Não que não vai demorar, né? Acho que talvez você nem chegue nesses 16 turnos Também é bem provável que ele morra antes Mas vamos tentar chegar lá Mais uns 2 turnos aqui pra gente Deixa eu ver Temos ganhando 50 por turno Preciso de 3.325 3 turnos, então Que vai ficar 3.324 Sei lá, enfim Vai ficar muito perto, acho, em 2 turnos Mas não vai chegar Mas não vai chegar É... Caron de Car Nossa ferraria tá quase que pronto Vamos aumentar a munição em 20% dos exércitos da região Então pouca coisa, né? Pra um exército só de arqueiros Tá, pouco sobre o dinheiro que sobrou Pra fazer alguma coisa Aqui tá, a ordem pública tá estável Grong ainda não Mas vou botar a guarnição Então vou juntar esse dinheiro Pra ver se eu consigo colocar depois Já tem rebelião na cidade antiga ali, né? Mas com a guarnição a gente consegue defender Ou não, né? Porque ele tá abaixando a corrupção também Então talvez nem tenha Eu tenho que reforçar ela logo também Porque como eu não destruí a Mora Fenda Devia ter destruído, né? Mas... É... Ela provavelmente vai atacar aqui Depois que ela declara a guerra em mim de novo E eu devia estar na história Eu esqueci Porque eu tô comentando sobre a campanha Perdoem Estrito, regimes não podem ser mantidos Sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em um povoado Com baixa ordem pública É, agora não vai ter rebelião mesmo Que o Matheus ganha seu tributo Tá, com esse aqui a gente não alcança Mas eu vou aumentar a renda Então eu venho pra cá Esses protetores das montanhas de Anulia aqui Parece interessante E eles meio que tem a aparência do Carion Talvez eu coloquei eles no exército então Espreitar, interessante Eu lembro que tem umas unidades aqui Que eu tentei usar pra gravar a história do Carion E elas tem a aparência bugada Se não me engano foi uma cavalaria e uma infantaria Tipo, esse sacerdote do Val aqui Tipo, ele tava sem cabeça Sem corpo Tava bem estranho Mas caso aconteça Eu vejo aqui na batalha Se eu não lembrar qual unidade que é Depois eu tiro do exército Sem problemas O Gronde Preciso de 2.500 Pra sua guarnição É um negócio meio urgente Deixa eu ver se consigo Pegar esse dinheiro A Safra, ele me odeia Ele precisava gostar de mim Pra gente fazer a confederação Crassia, você gosta de mim Mas não o suficiente pra fazer uma confederação Iverese, do outro lado do mapa Você tem uma província inteira? Deixa eu ver se vale a pena Pera aí Esse jogo mandar eu proteger aqui Enfim, eu vou ficar bem triste Tá, esse aqui eu posso tentar Pegar pra Caledor, sei lá Eles estão em guerra entre eles Torre Viresi não tem guarnição Mas tem umas coisinhas interessantes Ah, não quer saber? Na real, falaram pra fazer vassalos Nessa campanha Que a gente não fez ainda Então meus consagrados Ih rapaz, pera aí Tem que tomar muito cuidado Pra não apertar aqui sem querer Porque se não Não vai dar certo Beleza, temos um vassalo aí, gente Iverese, nosso primeiro vassalo Deixa eu ver se tem mais alguém Que quer ser meu vassalo Não Tirion Você quer ser meu vassalo, Tirion? Eu acho que seria muito mancada Eu fazer o tiro de vassalo, gente Não ia fazer muito sentido Melhor ficar com as facções pequenas mesmo Não fazer essa mancada com ele Não quer também Com o tempo eles virão É engraçado, tem que tomar o tiro em vassalo Tá aqui, pega dois desses Aos poucos a gente vai montando os exércitos aí Sem pressa Ainda tamo na parte 9 da campanha Não dá pra ter 47 exércitos de elite Na parte 9 de uma campanha Ainda mais no vórtice Que tem que ficar protegendo todas as cidades aqui Com guarnição Pra não perder todas Não se preocupem, gente A gente vai chegar lá ainda Não tenho pressa Não precisa ficar falando nos comentários Que eu preciso de mais exército Que eu já tenho consciência disso Você sempre precisa de mais exército Numa campanha Quando seu império vai aumentando Mas Enquanto não der Paciência No centésimo trigésimo oitavo ano Do reinado de Finobar Começou a grande incursão do caos E parecia que os poderes das trevas Haviam retornado uma vez mais Para reivindicar o mundo O próprio rei dos bruxos Retornou a cabeceira De um poderoso exército E varrei os defensores de ult Antes deles Moong de Gloroguer Moong, se não me engano Está em cima das minhas cidades Teria que dar um pulo lá Para bater neles Os que eles fracassaram Erga duas de cada Uma das seguintes condições Teatro Tá, vem pra cá Agora O problema é Enquanto eu for lá resolver essa treta Tenho medo deles Ainda não consegui botar Gorn sem grunge Porque está faltando aquela Aquisição monetária Enquanto eu estiver brigando Com eles Se aparecer o ritual aqui Eu tenho medo do Tyrion Começar a fazer antes de mim Porque do jeito que está bugado Essa campanha Mas essa é a última campanha do Vortex Que eu vou fazer praticamente Pelo menos com essas facções principais Que usam o Vortex Para alguma coisa Porque com o restante eu já fiz Já peguei as conquistas Então não tem mais porquê Vim aqui Dá para pegar dois desses Vamos tirar esse aqui Fala que está esquecendo de colocar O ponto de mortalidade Acho que para Não sei se foi nessa campanha ou na outra Mas ela só pode pegar no nível 20 Ponto de mortalidade Gente Não é nem que eu estou esquecendo Se é que é essa maga Mas ela é a mais velha da campanha Então eu acho que é Eu pego mais um saqueador eliriano E depois a gente vai pular lá Para bater nessas Norska Aqui está protegido O problema é a província de grunge Aqui que não está Vou até tirar esse negócio de escrutamento Que eu acho Se bem que dá guarnição Deixa aí Esse aqui depois vai dar um gagão lunar Também é interessante manter O próprio rei dos bruxos Retornou a cabeceira de um poderoso exército E varreu os defensores de Utho antes dele A guerra assolou todos os reinos de Utho A Avelorn queimou E durante algum tempo Parecia que a rainha eterna Estava perdida entre a carnificina E o reino com ela Então dois poderosos heróis Os irmãos gêmeos Tiram e Teclas Surgiram para proteger o reino E repeleram a invasão Pelos esforços dos extraordinários gêmeos Os elfos negros foram expulsos E Utho foi resgatada Da abelha da destruição Finubar ficou muito satisfeito Com as ações dos gêmeos E os aproximou cada vez mais De seus conselhos O rei Fênix considerou Que a última guerra Havia sido apenas A escaramuça de abertura Em uma nova era de destruição Estava determinada a comandar A lealdade do mais poderoso de Utho Heróis Nos anos que se seguiram Uns dos heróis se juntariam A tiros e teclas Ao lado de Finubar Alguns dos quais Se tornariam tão famosos Quanto Qualquer um dos reis fênix A gente ganha um atributo recrutador Aqui Que reduz o custo de recrutamento E todos foram abençoados Com a graça As tuas inteligências necessárias Para cativar pessoas Em torno de uma causa Tem os cavens aqui Invadindo minha província Como o exército do Alifanar Era só essa unidade aqui Ele é o mais forte Eu vou mandar ele vir aqui Brigar com Norska primeiro Essa sim a gente vai pilhar Não tem interesse em pegar Essas cidades de Clima inadequado ali em cima Eu vou só pilhar tudo Aqui embaixo Eu acho que eu vou mandar você Para brigar com os cavens Que estão Praticamente dentro das nossas províncias Aqui já Templo de Cain Não dá para melhorar você Ainda está um pouquinho alta também Agora que a gente botou mais unidade Mas eu tenho mais que o suficiente Para bater nos cavens aqui Que com certeza Não tem nada de forte Já tem um ritual aqui Pináculo Carão de Carto Idolos Negra de novo Eu vou salvar Porque caso o Tyrion Faça o ritual antes de mim Eu vou voltar esse save E começar o ritual Não vou deixar ele ficar Pergando meus rituais Assim Beleza Faço o turno Presente Desde então O mundo ficou mais sombrio Apesar da série de proteções mágicas Erguidas ao redor da ilha Do reinado de Belcor Hadris As invasões nórdicas em Ultuan Tornaram-as cada vez mais numerosas Uma horda de duendes Lideradas por Grom Das montanhas Nebulosas Conseguiu até mesmo Pilhar o leste de Ultuan Os invasores dos elfos negros Continuaram a cometer Inúmeros atos de pirataria A promessa de uma nova era De ouro da paz Desapareceu E os elfos E seus novos aliados Olharam mais uma vez Para suas armas Para os elfos O presente contém Tanta promessa de renovação Quanto ameaça de destruição Seus antigos inimigos Ficaram mais fortes Enquanto eles Por sua vez Se tornaram mais fracos Ultuan ainda pode reunir A frota mais poderosa Do mundo Conhecida E seus exércitos São justamente temidos Por seus inimigos E ainda assim Os elfos nobres São uma sombra De sua antiga glória De fato Muitos em Ultuan Sentem que os maiores dias Dos elfos passaram No entanto Todos os anos Trazem novas oportunidades Para ganhar a glória E lutar contra o mal Ainda há poderosos Heróis élficos Guerreiros Corajosos e magos Dispostos a enfrentar Os poderes negros E os poderosos dragões Embora em número reduzido Estão ficando inquietos Em seu longo sono No norte O rei bruxo Se agita mais uma vez E o caçador de viúvas Assombra os sonhos Dos guerreiros Cantando canções de glória Proibida para suas almas Desesperadas Tecnologia pesquisada Tecnologia pesquisada Carras retalhadoras É Corta para valer Cuidado para não meter a mão Onde não deve Importante Aparentemente usar marcha Aqui deixa minha renda Negativa Na verdade é porque Esses cidadãos aqui Estão saqueando 600 da minha renda São aliados do culto do prazer O que não é muito bom Porque se eu declarar Guerra neles Eu vou ficar Com a confiabilidade baixa Porque eu pedi paz Recentemente Então pera aí Deixa eu ver quantos turnos faltam 4 turnos Não vamos fazer isso então Você não alcança Do outro lado Então Seria bom trazer você aqui Já para bater no exército Deles Mas é bem provável Que eles morram Para minha guarnição Já que eu tenho muralha Em tudo Quanto de apelhagem Que der essa aqui 2 mil Ok Pula para cá Vamos começar Pegando esses povoados Deles Esse é o povoado Mais longe da província Então Eles não vão querer Vir aqui defender A gente vai pegando Daqui pra cá A HRAF não está cobrando O tributo Pode cobrar agora Só para a renda Não ficar negativa Ainda está meio difícil De pegar o dinheiro Que eu preciso Para conseguir a concessão Passa o turno Embora tenham diminuído E estejam cansados Os elfos nobres Ainda tem um grande papel A desempenhar no mundo Antes que o ato final De seu longo drama Seja encenado Vamos falar um pouco Sobre a religião Dos elfos nobres Que eu costumo falar Sempre das religiões Das facções Então começamos Com uma frase De um mercenário Das terras indígenas Que eu não sei Onde são essas terras Mas Eu passei muito tempo Com os elfos E fiquei surpreso Com o religioso Eles são Claro Eles se vestem De maneira mística Mas eu os vi Da batalha Quando se preparava Para uma viagem Eles rezam Tanto quanto você Ou eu Se não mais E não para um Ou outro deus Mas para todo lote Cada um deles Magda Van Dyck O mercenário Das terras indígenas O panteão elfo Fica dividido em dois grupos E conhecidos como Cadai E o Citarai Todos os elfos Referenciam esse panteão De divindades Mas colocam muito mais Ênfase Em certos deuses Do que em outros Um exemplo disso São os elfos negros Ignorando os deuses De Cadai E os elfos nobres Evitando os deuses Citarai Os aspectos pacíficos Fundamentais E produtivos Do panteão elfico Tais como O artesanato E matança A maternidade A agricultura Ou a caça São representados Pelo Cadai Tá, eu estou fazendo Cerca na minha cidade Pelo menos Pararam os saques Desbravador Sempre é uma luz No fim do túnel E aquilo ali Não parece ser um vagalome Passou vários turnos E uma atitude Desarço subterrâneo Tá, me pergunto Se vocês perderam Todas as cidades de vocês Para estarem com essa caveira Aqui Severo Caco da Lua Não tem guarnição Não, eles tem sete povoadas Não dá para pedir paz Caco da Lua O que dá para fazer É conseguir guarnição Para você E torcer para que eles Não consigam ganhar Bem-vindo para cá Mateus Espera que eles ataquem logo Minha cidade lá Eles não tem guarnição Então só vem aqui Poderia pilhar Mas o essencial aqui No momento é destruir a província deles Então vou deixar para pilhar Só a cidade principal Restante a gente vai devastar Que é para eles não reconstruírem Grond Faltou 13 Para a gente ter O dinheiro que precisa Beleza Agora construiu a guarnição em Grond Três turnos A rebelião vai ser em quatro Então dá tempo Outro exército aqui Ducalion Acho que eu vou ter que descer você aqui Não só para terminar de matar a Moraph Mas para Batendo esses Norsk aqui E depois subindo Batendo nos Skavens Até agora É meio difícil saber Onde está todos os exércitos deles Eu gosto como tudo acontece No momento exato Que você libera O ritual para ser feito Os elfos nobres Os deuses abertamente adoram E reverenciam os Kadai Construindo grandes templos E santuários Para professar sua fé Acima de todos os outros deuses É Azurian O criador Que os elfos nobres adoram mais Então vem os governantes de Mirai O submundo élfico Cujo panteão é conhecido como Citarai Muitos deuses Citarais São evitados pela grande maioria Dos elfos nobres Mas existem alguns deuses Citarais Dos quais os elfos nobres Tentam apaziguar No entanto Mesmo adorando os deuses Citarai Em Uthuan É desaprovado Ou totalmente proibido Dependendo da divindade em questão Alguns indivíduos Ainda os adoram privadamente Para um elfo nobre Adorar Cain O senhor do assassinato Que é o deus patrônio Dos elfos negros Deve pedir para ser morto No local Por outro lado A adoração de Marfilã O deus dos profundos Ou das profundezas É comum entre os marinheiros E elfos E é considerada Num certo sentido Legal para o culto As divindades dos elfos nobres São realmente representadas Por um padrão De runas circulares Chamados de Mandela Panteônica Tá Exigiram me atacar aqui A guarnição desse aqui Não é tão forte Quanto as outras Que eu tenho Mas ainda assim Acho que vai dar para ganhar Acho Bem difícil Mas acho Ok O que me deixa meio triste É que Justamente O povoado Que tem menos guarnição A muralha É a mais extensa De todas Mas ok Acho que Construir a Ritz Tá Então talvez Não esteja tão difícil Vamos colocar aqui Os arqueiros de flecha pesada Aqui no portão Na guarda marinha Do lado deles Todos vocês Não fiquem Em modo escaramuça Piqueiros Um de cada lado Um leão branco Da craça De cada lado Essas tores Aqui não vai dar Para fazer nada Essas aqui Talvez Tenha alcance Não sei Não dá para ver Enquanto ela não está ativa Tá Os maiores bárbaros Dele estão Na esquerda Então vamos colocar O nobre Aqui Amos da prata Fiquem aqui Vocês tem o que aí Salteadores Que eu poderia Colocar minha cavaleira Do lado de fora Ih rapaz Não vai dar para defender Esse aqui Nem em anos Estão muito extensos Uma cavaleira Dele não está Desse lado Aqui Tem só Uns cachorros Acho que dá Para colocar Os salteadores Aqui Saqueadores Difícil Talvez eu faça Isso aqui Deixa duas Fantarias Aí Duas aqui Fica uma aqui Na real Para ativar a torre E a gente vê O que a gente consegue fazer Vamos lá Provavelmente não vai dar certo Mas Não custa a gente tentar Estão jogando magia Na gente Me arregaçou Meu nobre Podem atirar Na galera Do ariete Aqui Gente Vem pra cá Pequeiros Moramos de prata Sai daí Vem pra cá Vamos atropelar A galera Ali do outro lado Deve ter deixado Vocês desse lado Ali já É outra bola de fogo Onde prata Vem aqui Antropela Esses salteadores O chamando o fogo Que tá aqui Águia Vai lá Pegar ele Escondem meu querido, flecha neles aqui meus queridos, a manobra está querendo correr É muito faltaria para os nossos leões brancos, mas vamos lá Recuo aqui para dar mais uma investida, e outro grupo de salteadores do outro lado Aquele mamute vai ser um problema se ele chegar muito perto Deixei os anjos de prata brigando Essa ali já era, chega aqui nesses salteadores montados, tem alguém batendo no portão Vem pegar a galera que está batendo no portão Quebraram meu portão, aí ferrou mesmo Eles conseguiram construir o que? 4 Aryats em 1 turno? Caraca, queria eu ter essa habilidade Uma antícora aqui na muralha, desce aqui vocês A águia vem pegar uma antícora deles Vocês tomaram a investida de várias cavalarias e não correm, o senhor de vocês nem está perto É isso, meu amor Eu vou pegar esses bárbaros salteadores aqui Aلóis brancos ali já era Foi um ataque surpresa, não tinha como saber que eles iam atacar essa cidade específica Mesmo com guarnição ainda não estava totalmente desenvolvida Para um exército cheio de galera que frenesia. O que eu posso fazer é machucar o exército dele mesmo. Isso aqui não vai me ajudar em nada porque eu não tenho magia. Vocês que brigam com salteadores, piqueiros desçam aqui. Vamos lá brigar com o senhor deles. Flecha no mamute. Derrubando esse senhor aqui eu estou feliz já. Vamos de prata. Entra ali para pegar aqueles bárbaros salteadores. Que estão tentando pegar na cena da cidade. Águia. Vem aqui ajudar a pegar o senhor deles na real. Na verdade vem aqui ajudar a pegar esses piqueiros porque eles não estão correndo. Vem para cá primeiro. Aí depois vocês vão lá ficar pela eles. Vou deixar esses aí também que eles já eram. Corre logo ai meu. Correu. Águia vai lá. Corre logo. Flash dessa galera aqui. Chegou uns bárbaros aqui para pegar meu... Minha unidade de arqueiros. Recua de novo. É ruim que ele fechou aqui minha cavalaria arqueira bem na hora que eles entram. Oh desgraça. Por que o muro tem que ser tão extenso nas batalhas que tem mais guarnição? É muita sorte para um jogador. Que bom. Vai acelerar aqui porque só estou perdendo tempo. Não tem como ganhar. Bora com a arma marinha. Desiste ai velho. Que bom. Ou não né. Caralho que você ganha sozinha. Promete fica aqui então. Eu tiro umas flechas na galera que está ali embaixo. Só para machucar o exército mesmo. Enquanto a gente não perde a cidade. Isso. Mata esses bárbaros. Esses ai não vão morrer. Tenta pegar esses piqueiros aqui. Não dá. Então deixa. Derrota corajosa. Beleza. Deu para matar em umas unidades completas dele. Ele escolheu devastar meu povoado. Ok. Perdi o recurso. Peles. Vai afetar um pouco nos comércios. Vai ter rebelião em Nagarif. Que é a minha província principal né. Ou não. Ah não. Essa aqui. Também não consegui botar muralhas. Há tempo né. Não vai adiantar muita coisa agora. Mas eu já peguei a espada também. Talvez que eu perco o santuário. Está de boa. É gente. Vamos usar o caminho subterrâneo. Ou marcha. Não está mudando tanta distância. Porque a minha espada não sofre atrição. Até chegar onde eu quero. Um Harcaldra. A guarnição. Praticamente a mesma. Só tem uma guarda marinha a mais. Que é dessa construção aqui aparentemente né. É. Poderia conseguir uma coisa de um turno aqui. Sei lá. Dar um arqueiro de guarnição. Isso aqui daria. Uma infantaria e um arqueiro. Seria bom. Bom. Se eu atacar você. Acho que eu sofro. Ajuda da cidade aqui né. Vamos testar. Ainda pegou emboscado. Então. Tchau. Tchau. Que eu estou sem tempo. De brincar com. Norsk. Em outro lugar. Que não seja lá em cima agora. Aproveitando que agora. Eu consegui bater. Nesse exército de Norsk. E está meio longe ainda. De eles querem voltar. Deixa eu ver se eles querem paz. Não querem. Peraí. Só. Como posso falar rápido? Não sei lá. Enfim. Você aqui. Caryon. Vai subindo aqui para Nangaronde. Pra tentar impedir que eles devastem mais do que eles já estão devastando. Vamos tentar juntar esse dinheiro agora, se possível, aguenta aí, gronde, dois turnos Dez turnos para o nosso carinha chegar lá, ele não vai chegar, nem ferrando, está muito longe Qualquer coisa, se aparecer alguém longe também, já está do lado também Os que decidiram vir para cima da minha província, ir em marcha, poderia atacar eles facilmente Tinha que ter alguma coisa para você analisar todas as ruínas aqui de uma vez só, sei lá, é muita ruína para analisar Agora ele está saqueando na Garonde Eu vou ocupar mesmo, porque essa aqui eu posso pegar Vai subir nele e finalizar, caminho subterrâneo e chegamos aonde? Não sei se eu ficar em marcha também, acho que a gente dá tempo para bater nesse exercício dele Talvez até incentivo ele vir para cima de mim Ou não? Ele falou não, então acho que não Mas eu vou sofrer atrição se eu fazer isso, então vamos normalzão aqui mesmo Chega lá já já Achei que eu ia ter um dinheirinho aí para construir uma guarnição né, mas... Ai ai ai, vida difícil Tá de boa, eu só queria ter... eu vou ter que vir bater nessa facção aqui depois também Porque senão eles vão colonizar tudo que eu devastei aqui Mas não vai ter adiantado nada né Então vai ser aí uma... Alguns turnos perdidos para brigar com eles Azulian sendo um deus mais importante para os elfos nobres seria colocado no centro Enquanto os outros espirais para fora de uma ordem de menor para dentro Em segredo alguns elfos se voltam para a adoração de Slanesh Por um desejo de satisfazê-lo, para que suas almas possam ser poupadas O culto élfico é muito desejado por Slanesh Pois os elfos experimentam emoções mais fortes que qualquer outra raça Isso cria o excesso para o qual Slanesh deseja Pois dá ao Slanesh seu poder A adoração de Slanesh e outros deuses do caos é estritamente proibida em Ultuan A penalidade por fazer isso é a morte Para manter os cultos do caos crescendo dentro da sociedade de elfos nobres Os mestres espadachins de Hoef trabalham diligentemente Para erradicar e destruir quaisquer cultos e membros de seitas encontrados Vamos falar agora um pouco sobre a vida, a pós vida dos elfos O Mirai, também conhecido como o Poço Negro É o equivalente élfico do submundo do qual todas as almas élficas estão destinadas a entrar Este reino escuro é governado pela deusa élfica Erephikial Conhecido como a Rainha Pálida e seu domínio é inserido apenas através de uma porta Conhecido como a Última Porta Que é guardada pelo deus élfico Neto, o Guardião da Porta Ah não Você está brincando comigo Teclas? Não tem o que ser feito né gente A gente vai perder uma cutscene aí Por motivos atuais Tomara que eu não faça o seguinte Eu vou deixar o Teclas fazer Se ele falhar eu faço Porque depois vai liberar para mim Se ele conseguir fazer Depois eu tento achar a A cutscene na internet aí E ponho aqui para vocês Porque não tem o que fazer né gente Você está bugando Como que eu vou fazer os rituais? Não dá para fazer sempre o que o jogo quer Difícil Mas deve ter sim aí nas interwebs A cutscene E o Teclas provavelmente vai falhar Sei lá Se bem que não né Já que ele não vai ter tanto problema para resolver Porque a máquina só ataca o jogador mesmo então Nada de novo por aqui Nosso herói Pior que parece que eles nem estão subindo essa galera aqui Pontos de habilidade para quem? Mateus Vamos colocar Defesa corpo a corpo Eu acho que eu tinha perdido peles Mas eu tenho aqui peles Como é que eu perdi? Junto esse dinheiro aí Rebelião na estrada gelada Nem sei como elaничou Nem sei como eu não lembrasse E os pé de paz mesmo, depois de destruir uma cidade minha. Só resolve, pega esse tesouro aqui que vai ser útil, saques em gronde, então é ali que é a casa gelada, flutuar no mar, aumentou a cancha de movimento dele, do exército na guarda da canela. Aqui a Takaez tem 18 na guarnição. O Alif Anarche consegue bater o exército sozinho, ainda mais com a espada de Kayne a favor dele, como é que é o mapa? Só o Bárbaro Salteadores que não tem... humm, mas vocês estão muito mortos. Então temos aí muitos nortenhos num lugarzinho apertado aqui pedindo para tomar flecha, né? Vamos atender o pedido deus, já deixando o Alif Anarche no meio. Vamos deixar aqui os sombra errantes também já para tirar flecha neles, assim que der. Guarda marinha também tem envio de vanguarda, pode ficar aqui. Guerreiros das sombras... Todo mundo que tinha envio de vanguarda pode ficar aqui. Porque assim que eles se aglomerarem aqui, a espada de Kayne na cabeça. O que mais tem envio de vanguarda que eu não vi? Bom, vocês não tem. Os nossos saqueadores aglirianos aqui tem. As irmãs de Abelor não tem? Uma pena. Bom, então todo o restante aqui que não tem. Essas aqui eu acho que não mudei para lá. Vem para cá. Todo o restante vem para cá, fica paradinho aí. Começa, vem para cá vocês. Vamos tentar não correr para a gente atirar em paz neles. Nossa, olha isso aqui, velho. Olha essa fileira de gente pedindo para morrer. Nossa, mas eu não alcanço a espada ali, velho. Que pena. Atira ali ali. Na verdade faz seu clone aqui primeiro. Já foi metade da vida de um ali. Atirei no mamute ali. Isso, vem para cima, vem para cima. Vai dar tudo certo. Eu não venho para cima também, vocês que decidem. Ah, estão vindo, estão vindo. Sinta a fúria de Kane. Lá vai meu FPS embora. Eles recuaram ainda no último segundo, que malditos. Vamos lá, vamos atirando todo mundo aí. Vamos um pouquinho mais para frente aqui, porque eles estão com vergonha ainda. Mamute sai do controle. Flash no mamute descontrolado, até que ele corra. Caiu o mamute. É triste, mas é necessário. Caiu o mamute. Beleza. Beleza. Nossa piqueiros aqui também pode ir mais para frente. Está vindo uma galera aí agora, para a gente bater. Joga a árvore aqui. Pode abrir mais formação aqui, gente. Vocês recuam aqui. Deixa os piqueiros aqui. Deixa os piqueiros assumir aí. Até grita com os trolls. A espada vai demorar um pouquinho para regar, regar. Então, por enquanto, aguenta. O guarda-marinha pode ir mais para frente aqui. Chutem aí quantos kills vocês acham que os nossos arqueiros vão fazer nessa batalha. Eu chutaria um valor alto. Combo de magias aqui agora. Eita caraca, maluco. Opa, chegou alguém aqui. Devia pegar minha maga. É safada ainda. Fiquei 2 segundos sem olhar para ela. Pelo menos ela fugiu. Qualquer resolução automática vai ser difícil, já que ela vai querer fugir. Quer dizer, ela vai morrer se ela lutar. É só terminar de matar a galera aqui. Ainda tem tempo de usar a espada de Kenny de novo, infelizmente. Mas está ótimo. Deixa a galera brincando de atirar a flecha aí. Não sei se pode até perseguir aqui. Junto com os sombriantes. Mas batalha de povoada precisamos perseguir aqui. Não sei se pode até perseguir ninguém. Foi um bom tiro ao alvo. Ok, a nossa maga está viva. É isso que importa. Vamos devastar mais um povoado aí. Estandagem da disciplina. Aqueles que vão a guerra com a estandagem da disciplina o fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira. Cientes que deverão lutar sem jamais debandar. Violador. O indivíduo não poupa a vida de ninguém até azurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Devastou vários povoados. Tapa a nossa maga que falta um nível para pegar a imortalidade. Mas o risco ainda permanece. Não pode usar nenhuma magia com ela porque senão ela morre. Aquele bug que se usa magia e a pessoa morre. Sei lá como. Ocupa aqui o povoado que a gente perdeu. Vamos montar tudo de novo. Destrua isso aqui para dar uma guarnição. Na garonde, não vou gastar esse dinheiro com você. Espera aí. Espero que o Teglas fale no ritual. Estou torcendo muito para que ele fale. Um bug chato é esse. Não faz sentido nenhum. Você já está jogando com a facção que faz o ritual. Por que o outro consegue fazer também? Mas é a última campanha do vórtice. Depois passa. Põe esse aqui que aumenta a renda de comércio de novo. O dinheiro que a gente pegou já se foi. O cara aparentemente está aqui nessa ilha. 7 turnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estava tendo 2 turnos reservas para matar ele. Se tudo der certo. Então vamos só. Aí tem esse outro negócio que ainda. O grond agora pelo menos está com uma guarnição. Não tão decente, mas tem. Depende do que que ele vai mandar para me atacar aqui. Por enquanto está de boa. Só com os arqueiros que a gente tem aqui já dá para brincar. Tem pouca fantaria só. Isso que é um problema. Aqui a guarnição é só dar arqueiros. Depois fica boa. Aqui dá 6 guarda-marinhas. Mas quando dá só arqueiros é complicado. E como eu não peguei nível 2 isso aqui ainda, a gente não tem outro gargão. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É Neto que impede as almas rebeldes escapar e os vivos de entrar e roubar os segredos dos mortos. No entanto, desde a vinda do caos, a maioria das almas elficas não alcançam Mirai e são rendificadas pelos deuses do caos. Mais particularmente, Slanesh. As almas da raça elficas são uma iguaria sem nome à fome de Slanesh. Pois suas próprias almas estão saturadas de todas as intensas emoções das quais o príncipe da decadência saboreia. Esse horrível destino aterroriza todos os elfos. De modo que, para evitar serem devorados por Slanesh, os elfos nobres atam suas almas a pedras da estrada. Então, quando sua morte final finalmente chegar, suas almas serão usadas para fortalecer as proteções mágicas que protegem Ultwan. Ainda tá tendo saque lá, autoritário. Ali Fianar. Tá meio difícil aqui essa reposição, né? Chegar com o exército inteiro lá para atacar ele já vai ser um lucro já. Provavelmente vou ter que lutar para não perder minha maga, né? Ok, começamos com 27 vendas de magia, nem vamos usar. Vamos mostrar para uma resolução automática como é que você joga quando seu exército está machucado. Você recua as unidades com pouca vida, certo jogo? Preste bem atenção. É muito difícil aprender isso aqui, hein? Coloque suas unidades de projéteis lá na frente para machucar seu inimigo devidamente. As unidades que não tem escaramuço você coloca atrás. Certo. Ainda temos esses piqueiros aqui, não vamos utilizá-los também. É uma tarefa bem difícil para ensinar o jogo, então temos que focar muito bem aqui na luta. Vamos lá, manda a galera para frente aqui. A espada de Kena buga o FPS de uma forma que trava o jogo. A espadaội deve ir. packetural! Pessoal! Valeu o que? Aqui passa o que sai da luta, não fazia nada! O que é que você vai? Fecha! O que você vai? O que eu posso fazer? A espada de Kena buga o dia a quando o Kena buga o Krista. Recua mais suas unidades com pouca vida ainda para elas não morrerem mesmo na batalha, porque é isso que você quer evitar, afinal, não jogue ela sozinha no campo de batalha, porque não faz sentido nenhum. A maioria deles já está quase todas correndo, então você pode apreciar a batalha enquanto derrotou isso? Uau, realmente foi uma batalha extremamente difícil, será que morrer alguém? Beleza, vamos devastar mais um povo guarda aí, eu poderia apelhar aqui para ganhar reposição até seria vantajoso, mas como eu disse eu preciso devastar a província inteira, vou deixar apelhar a última cidade dele. Manto de mestre de feitiços, ao envolver-se nesse manto cinza o portador torna-se material e ganha alta proteção contra ataques mágicos. Ok, agora é tentar ir para cá acampando para recuperar o máximo possível do exército. Usando o caminho espelho interrâneo você não consegue pular para cá não né, para ajudar ali, porque tem bastante gente naquele exército ali, está ficando preocupante. aca, vem para cá. Vem para arquacáldegar. Oh gryng, não vai dar tempo de melhorar isso integral pra você também, mas vai que. Agora eu não sei se o Tecnos ainda está fazendo ritual, cadê? Está saindo o negócio do Vortex aqui? Tá, então ele ainda está. Bom, acho que vou ter que colocar a cutscene depois e fazer o quê? Porque o jogo não me mostra a cutscene. Acharak... Eita caraca, porque a câmera voltou? Vamos focar aqui na ferro e espinha primeiro, que vai reduzir a manutenção da infantaria, que ajuda um pouco, já que a espada de Kayn aumentou em 15%. Eu acho que até coloquei para você os pontos de adição de manutenção. É, então eu estou praticamente com a manutenção que é normal, já que eu tirei 15 e estou com 15 a mais. Sempre que os elfos nobres estiverem longe de Ultuan, eles trarão e usarão colares de pedra para que, caso encontrem seu destino, suas almas sejam capturadas por ele e não por Slanesh. No entanto, nem todas as almas desprotegidas estão condenadas a serem consumidas pelo deus das trevas. Ocasionalmente, o deus malandro Loek resgatará as almas, desafiando Slanesh em um jogo de azar. E é claro que está passeando para vencer. Além de Loek, Ereph e Kial muitas vezes tentam enviar seus servos alados para roubar as almas do alcance de Slanesh. Mesmo que essas manobras raramente sejam bem sucedidas, até mesmo a menor chance de salvar suas almas de serem consumidas dá aos elfos alguma recordação de esperança. Mesmo que suas almas sejam salvas de serem consumidas por Slanesh, elas não receberão nenhum paraíso, pois suas almas estão frequentemente ligadas por toda a eternidade como escravos dentro do exército de Ereph e Kial. A greve foi instaurada. Aonde, velho? Como que a greve foi instaurada? A das ruínas. Calma, a gente vai ter um longo caminho acampando até lá agora. Quando o exército ficar mais ou menos cheio, a gente para de acampar e começa a ir subterrânea até lá. Mas por enquanto não dá. Tá, o exército não tem muita coisa. Opa, o xeraca aqui. No próximo turno a gente ataca eles. Construir aqui as peles, melhorar esse negócio. A greve vai ter a guarnição no próximo turno. Tudo certo, vamos aumentar um pouco a renda com a construção lá. Seis turnos restantes. Eles estão fazendo com duas cidades ainda. Embora seja desaprovado o fato de que os elfos nobres fazerem isso, alguns elfos irão adorar a Rainha Pálida apenas por esse motivo, esperando ganhar seu favor. Erefkyal usa cada alma que recebe para servir em seu exército pelo dia em que Hanadandga, que é conhecida pelos elfos como o Apocalipse. E é nesse dia que os deuses do Kadai e Sitarai terão a batalha final. E o exército de almas élficas caídas de Erefkyal será colocado contra as criaturas de Azurian. É também nesse dia que os deuses élficos também lutarão contra os deuses do caos, seja um resultado bom ou ruim. Vamos falar um pouco sobre a Infantaria dos Elfos agora. E depois da... Só esperar o caminhão passar. E depois da Infantaria eu vou falar um pouco sobre o Alifanar, né? Então, os Arqueiros dos Elfos Nobres. São uma milícia cidadã disciplinada e atenta que serve aos exércitos de Ultuan como parte de seus deveres cívicos para proteger seu reino contra todas as ameaças. Como resultado da introdução do sistema de impostos do rei Fênix Morvael, há mais de mil anos, a maioria dos exércitos de Ultuan é composta de milícias de cidadãos. Esse sistema fez com que todos os elfos recebessem integramento militar. Seja artesão, comerciante ou artista, todos eles devem lutar em defesa de Ultuan em tempos de guerra. Beleza, fracassou aqui o dos... Do Kroger. Raízes de Anuli. Já que muitas águas e fênix vêm dessas enormes montanhas mágicas, é melhor providenciar novos recrutos aqui mesmo, mais rápido possível. Ok. Grande Águia não, Guia das Sombras não, Piqueiros, Anos de Prata. Acho que os Anos de Prata é melhor melhorar porque depois eu vou querer cavalaria nesse exército. Bom, ataca lá a Rebelião. Beleza, pega dinheiro aqui ainda, fora os espólios. Espera aí na cidade de Grunde. Aproveita melhor isso aqui pra gente ganhar... Ah, o de Gargão de Guarnição, que vai ajudar bastante. Templo de Cain, Muralha. Arifanar, continua, anda um pouquinho... E acampa. Aqui ficar em Norsk é sempre essa maravilha. Acho que ele só tem duas idades agora, né? É, essa é a ilha dos Ursos e essa aqui de baixo que eu vou pegar porque é clima agradável. E essa aqui também eu vou pegar porque é emenda com Nagarond. Na verdade todas as regiões de Nagarond eu vou pegar aqui, pra evitar que outras facções surjam do meu lado aqui. Beleza, só passar o turno mesmo. Agora pros Piqueiros. Os Piqueiros são a milícia cidadã de elite de segundo escalão dentro dos exércitos de Ultwan, agindo como uma linha disciplinada de guerreiros que envergonha até o guerreiro humano mais endurecido pela batalha. É só depois de uma década ou mais de luta como um arqueiro e uma vez que seu valor é provado, um elfo nobre torna-se um lanceiro. Após anos de treinamento, um regimento de elfos nobres lanceiros se torna uma máquina de matar finamente afiada. Guarda-Marinha A Guarda Costeira de Lothurn é a milícia cidadã especializada do guerreiro de Ethane, lutando tanto na terra como no mar e é igualmente resoluta ao defender as muralhas e os campos de Lothurn como eles estão quando lutam no convé de um barco. Essas tarefas perigosas exigem que a Guarda-Marinha mantenha um arsenal flexível, a grande maioria bem treinada no uso de lança, escudo e arco, o melhor para combinar os melhores aspectos dos regimentos de lança e arqueiros de outras cidades e reinos. De fato, é um orgulho para Lothurn que a disciplina de seus guerreiros supere em muito a de qualquer outro encontrado em Ultwan. Irmãs de Avelorn Irmãs de Avelorn As Irmãs de Avelorn são as Guardiões Pessoais e Donzelas do Reino de Avelorn e da própria Rainha Eterna. Peraí Peraí Nosso nobre subiu de nível, coloca defesa corpo a corpo Agora a gente vai voltar aqui a pegar as nossas cidades aqui da esquerda Vamos dar uma adiantada, vou pular para cá, do lado da ilha dos ursos já, para não ter muito para onde ir Tem dois mamutes e um regimento enomado no exército dele, não é pouca coisa É só passar o turno mesmo, nossa a carinha a gente vai chegar agora aqui, se é que os homens feral ainda estão aqui Devia ter olhado, e agora talvez não dê tempo, porque eu não olhei, paciência Há regiões de Avelorn que as taxas de cidadão são proibidas de entrar Alguns são lugares sagrados de poder, hoje tá passando até helicóptero aqui, é sensacional Intrinsecantemente ligados aos ritos de inovação pelos quais a rainha eterna ajuda a sustentar Ultron e seu povo Outros que são escuros e perigosos, lugares dos quais o toque do caos nunca se desvaneceu É dever das irmãs de Avelorn vigiar esses lugares, para segurar que as terras sagradas permaneçam sagradas E que as bestas que habitam nas áreas contaminadas não se desviem ou sejam rapidamente mortas se o fizerem Mestres espadachins de Hoef Os mestres espadachins de Hoef são exemplares das artes marciais Cada um estudou a guerra e o combate pessoal por décadas, ou mesmo séculos Disse até que a maioria dos mestres da Ordem podem matar um inimigo com um toque Ou matar com um único assobio de precisão O cara desvoltou para a ilha dos ursos Deve ter muralha aqui, eu não sei Não, não tem Se eu resolver isso aqui também, eu vou perder meu exército, né? Vamos variar, colocar o mapa Mapa aberto, só para a unidade de piqueiros Espera aí Espera aí que eu já luto, aguenta aí Carion, pula para cá, a gente vai começar a colonizar essa região aqui Vamos melhorar o porto de Nagarond aqui, que vai aumentar um pouco a nossa renda Tudo que aumentar a renda é muito bem-vindo Menos que eu consiga achar aqui o... Ixi, o cara foi muito para longe agora Esquece Desembarca aí, meu querido Nossa, uma volta para desembargar Mas os homens férias estão arregaçando aqui Está tudo devastado aqui, né? Daqui a pouco o Clempeste despega essas cidades aí também Hoje provavelmente vai ser um episódio especial, igual eu fiz o de Bastoni Maior de lá, né? Quando Ultima marchar para a guerra, ninguém vai mais ansiosamente do que os espadachins mestres de Roef Pois somente na guerra eles podem realmente libertar toda a extensão de sua arte mortal Enquanto os mestres espadachins avançam, suas lâminas se confundem e se entrelaçam Derrubando flechas em meio a um voo e deixando rasgos de jatos sangrentes onde quer que o aço forjado da Roef tenha gosto de carne Guerreiros da sombra Os guerreiros da sombra são bandos de elites de batedores Guerreiros e assassinos que são os descendentes dos elfos leais do reino de Nagarith Durante o tempo da grande separação Os guerreiros da sombra são mestres emboscadas e guerrilhas Guerreiros de elite mesmo entre outros elfos Eles atacam rápido e silenciosamente a partir do esconderijo com balas mortais Opa! Eu esqueci que eu ia atacar vocês, mas agora a gente luta em campo aberto, sem problema Bom, até que deu tempo de recuperar nosso exército O exército que vai aparecer aqui na frente é mais fraco Cadê a linha de escaramuça? Aqui Então a gente pode vir aqui pra frente Ficar atirando neles tranquilamente também Até que o restante lá atrás chegue A gente ficou tanto tempo se recuperando que deu tempo do Leif se curar Ficam aqui os piqueiros com a maga, não quero que ela morra Vocês de modo escaramuça, vim pra cá A stead aqui só fica aqui Pra frente A Leif Anar tira no Leif Vai ser o clone aqui Pode tirar no Mahmoud aqui De preferencia Pode ser os scalpel lobos aqui também na real Porque... Eles vão correr bem rápido, então tem que matar logo Beleza, os scalpel lobos quase sem vida já Podem atirar nos mamutes Tá bom Amor Hoje E aí Aqui E aí Aí E aí E aí E aí E aí E aí Se bem que o verdadeiro é esse aqui né O outro assumiu que é um clone Dá um tapa nele Tei Pronto Vai lá dar um tapa no outro ali agora Virem pra cá, vamos esquecer eles um pouco aqui Vamos fazer uma infantaria pra matar O senhor deles já era Morreu também Morreu também Pode seguir eles Atirando essa carruagem aqui logo A Lifenar atirando esse scalpelobo Mais um mamute aqui pra gente Atirando essa carruagem Atirando essa carruagem Atirando essa carruagem Espada de Kane Espada de Kane Eles estão atacando Não eu Virem pra cá pra vocês falando que é eles Asor 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 Correram Correram aqui Tem aqui uns guerreiros Femir Atirando eles Correram 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 A maioria está ameaçando correr Correram 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 Então atira essa galera aqui, que eles estão confiantes que vão matar alguém aqui. Vocês aí volta, vocês podem perseguir esse grupo ainda, não sei se vão alcançar, mas... Vou dar uma acelerada aqui para ver se vão desistir ou se vão querer continuar brincando. Um aqui voltou, flecha nele ali. Apareceu a caveirinha. Até sem munição não brinca, então sai daí. Foram 1500 Northcannus, se a gente matou mais da metade, tá ótimo. Se a galera ainda quer lutar aqui, vai lá Leaf, expulsa eles. Só uma flecha certeira só e eles desistem. Tava com a janela fechada até agora, aí deu calor, eu abri a janela e os cachorros começam a latir. Tudo a favor de uma excelente gravação. Já vou fechar, só deixa acabar a batalha aqui. Já fugiu mais da metade antes de vocês, o que vocês estão querendo lutar ainda? Não sei se consegue perseguir alguém aí, cavalaria. Vai perseguindo aí. Quanto mais a gente matar, menos a gente luta depois. Não que seja um problema com a quantidade que eles tem agora, né? Mas... Vitória heróica. Vitória heróica. Ok, vamos... Forçar a trabalhar, pegar uma reposição aqui. Defensor confiante, quero balar urtes aqui e ali, começa a cavar. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. A inspiração do rito, você vê que eu posso fazer outro assassino já, né? Vamos fazer então. Aparentemente não tem limite, né? Bom, tem totem aqui, então acho que só tem esquives no monte ali. A proposta é sua própria. Ao seu serviço. Coloca aqui. Aventar a linha de visão. Preciso liberar um negócio de reposição logo. Ataca agora! Too much blood southern. Vire-nos! Aventar o... Não está pronto! Se a maga morrer... Ela está imortal agora. Deixa eu só confirmar se realmente está, né? Porque... Sempre bom estar precavido. Ok, ela está... Está morta. Então vim pra cá. Tá, não morreu dessa vez. Amor, a gente vai... Pilhar pra ganhar 6 mil. Adorno de obsidiana. Espera aí que não deu tempo de ler que eu clique sem querer. A mera essência de um gênio confinada a obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos. Aí agora a gente vem aqui e não dá pra devastar, só dá pra ocupar. É de boa, a gente vai fazer isso no próximo turno. Agora falta só o pináculo do Drácula. Quase Drácula. O esquerdo da província também, né? Dá pra pegar ali embaixo depois. Grande repositório. Grande repositório. Dá nível doido isso aqui. Aqui não dá pra construir. Então... Gastar uma grana aí. Pode dar pra esquecer isso aqui, né? Vamos gastar 2 mil pra pegar essa pesquisa aqui, depois pegar esse aqui. Aumentar a força da arma, os mestres padachins, leões brancos, guarda-fênix e príncipes de cacônicos. Melhora a grande arena. Aqui é só pros elfos negros, né? Com a construção. Não é. De boa. Passo turno. Em algum momento, todas as corridas sentiram a ira do guerreiro das sombras, pois eles vão até os antes dos exércitos do Azur, onde quer que eles lutem, massacrando os batedores do inimigo e abrindo caminho para a força principal. Guarda-fênix. A guarda-fênix é a guardiã do santuário de Azuria, o grande templo da pirâmide do Mar dos Sonhos. No fundo, está a Câmara dos Dias. Em suas antigas muralhas dizem que estão as histórias do passado, presente e futuro, gravadas em palavras de fogo. Diz a lenda que qualquer um que contemplar o muro será amaldiçoado para sempre, com conhecimento de sua própria morte. A guarda-fênix não pronuncia uma palavra. É proibido para aqueles que viram os segredos do tempo falar deles. E todos os que fazem isso fazem um voto mágico de silêncio do qual nunca podem ser libertados. Leões Brancos. Os leões brancos serviram como a guarda pessoal do rei fênix desde a época de Caledor I. Enquanto caçava em Crácia, Caledor recebeu a notícia de que ele seria o próximo rei fênix. Ele imediatamente tomou o caminho para o santuário de Azuria, mas foi interceptado por assassinos elfos negros. Isso aqui não é paz, meu querido. Ele certamente teria morrido, mas pela intervenção de um grupo de madeireiros da região de Crácia que saíram da floresta para defendê-lo, os Crácianos mataram os elfos negros e a partir de então viram Caledor em segurança para o santuário de Fênix, empregando todos os poderes para evitar mais emboscados os elfos negros que estavam em seu caminho. Tá, avanços comerciais. Pesquise os seguintes itens para relevar a próspera economia dos elfos a um patamar superior. É isso que eu quero, meu querido, economia. Tá, aparentemente trocou o alvo aqui, mas o cara permanece, né? Que bom, porque eu já estou aqui. Vai estar uma rebelião aí na Garif de novo. A outra aqui é a Kalida e o Vananduil. É, vamos começar a descer o outro carinha lá agora, né? Agora eu posso movimentar ele. Chega aí, meu querido. Chega aí, desembarca aqui, ó. Primeiro vem pra Kanael, né? Tá, agora sim vamos devastar aqui ali dos ursos. Escudo da chaga, magnífico escudo estampado com uma serpente enrolada. O portador recebe ainda mais proteção. Mais 30 de armadura, mais 24 de bloqueio de projetos com escudo para todo mundo em volta. Caraca, meu amigo, isso aqui é muito bom. Você não está equipamento, né? Agora que eu lembrei disso. Não que você vá lutar, né? Mas, se bem que nem com o peso dá uns negócios muito bons pra você, porque só põe negócio de resistência. Pode ser esse aqui. Essência física é bom. Poção da cura. Ok, vamos colocar esse escudo aqui pro nosso nobre aqui, ó. Primeiro põe essa armadura. Na verdade é aqui, né? Armadura, cadê? Escudo de chaga. Boa escudo aqui em plantaria. Pega esse. Resistência de magia pra todo mundo em volta? Vamos pegar. Esse aqui tira resistência de magia pra todo mundo em volta. Vamos pegar também. Beleza. O cara, como é que está de equipamento aí? Essa arma é muito boa. Preciso botar uma maga pra ele, só. Bom, já tem uma maga da vida. Eu não posso recrutar mais nenhuma, na real, né? Dá paciência. Toda vez que construir isso aqui, aumenta um nível ou não? É só quando melhora. Aqui dá pra deixar eu pegar mais magos. O próximo turno é pular pra cá e vim pegar o pináculo aqui. Então, você pode vir pra cá, Carion. Próximo turno é pegar as profundezas de Kragrof aqui. Não cobra atributo aqui por enquanto, que a situação é delicada. A garonde quase termina de melhorar o porto. Ah, melhor isso aqui. Pra reduzir a manutenção do exército. Aí vai liberar outra tecnologia. Todo o comércio nível 3 libera uma tecnologia. O primeiro ato de Kaledor, uma vez coroado como rei fênix, foi formar os Krasianos como guarda-cosos oficial baseados em Lothurn. Agora vamos falar sobre a cavalaria deles. Elmas de prata. Os Elmas de prata são vistos como os exemplares perfeitos de graça e bravura marcial que os jovens elfos deveriam aspirar. Príncipes de Gagões são muito distantes e indiferentes. Os saqueadores helirianos, talvez um tanto selvagens e incivilizados. Os Elmas de prata são orgulhosos sem ser arrogantes e corajosos sem ser indisciplinados. Assim, as lendas de Ultwans sentem-se mais frequentemente em torno dos feitos de seus Elmas de prata do que qualquer outro guerreiro dentro dos Dez Reinos. Os saqueadores helirianos. Os saqueadores helirianos, ou os saqueadores cavaleiros, são a famosa formação de cavaleiros helirianos de elite, que são famosos por suas habilidades como arqueiros e cavalo, rápidos e ágeis. Na época de Caledor I, todos os de Ultwans estavam em tumulto e os exércitos de Malekith vagavam livremente, destruindo e matando à vontade. Com seus exércitos já estendidos ao limite, o Hei Ferenx convocou bravos jovens, jovens cavaleiros, a cavalgar pela terra atribulada. Tá, Rebelião I, na Garifia de novo. E nasceu um exército no meio da minha província. Óbvio, 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 óbvio que tem que ser na minha província. Qual a surpresa? Bom, se o Teclas não falhar, o próximo turno termina aí o ritual. Cairo, óbvio, 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 óbvio. Esse aí já tá se movimentando, de boa, só esperar ele chegar lá. Espera que eu tenha dinheiro pra colonizar no próximo turno ali. Príncipes de Gargões Os Príncipes de Gargões de Caledor estão entre os maiores e mais nobres cavaleiros que o mundo já conheceu. Há muito tempo, Ultuan foi dominada pelos feitos valorosos e sábios do domínio dos Príncipes de Gargões de Caledor. Agora a linhagem real desapareceu e o poder dos de Gargões diminuiu. Mas o orgulho de Caledor ainda brilha. Os Príncipes de Caledor certa vez cavalgaram de Gargões, mas hoje eles cavalgam para guerrear contra cavalos velozes. Tanto a montaria quanto o cavaleiro usam uma armadura Itilmar com crista, cujo estilo ecoa a do coração da bigorna do Val. Hoje os encantamentos antigos estão ligados a Itilmar refrescante, assegurando que chamas não menores do que as de Val podem prejudicar a armadura ou seu portador. Beleza, isso foi a Infantaria e os Arqueiros dos Elfos. Agora vamos falar sobre Alifanar, começando com o resumo da história dele aqui, com a Ana Verde no próximo turno, que está acabando. Olha, eles conseguiram concluir o ritual, isso aqui significa que eu vou ter que botar a cutscene depois para vocês, sem problema. Não, 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 não. Os ferreiros mais conceituados de Val e Hoef forjam montantes tão leves e aerodinâmicos que parecem uma pena. Força da arma mais 5% para as unidades mestre espada xingi Hoef, leões branhos da crássia, guarda fênix e príncipes icacônicos. Ok. Ah não, velho, eles vão pegar a cidade, vai vir aquela guarnição extremamente roubada, Nossa Senhora, velho, que... Chatice, velho. Eu não tenho dinheiro, falta... Falta tipo 30 para colonizar. Rainha Eterna? Eu não quero transformar você em Minha Vassada, velho. Você é a rainha, não tem porquê de fazer de vassalos. No entanto, outras facções... As outras facções estão muito rebeldes e não querem aceitar. É que um passo para alguém querer ser seu vassalor e gostar de você. É bem difícil. Poderia ter transformado o Tyrion e a Lerion em vassalos. Que bizarro. A gente não alcança ali agora, então vem para cá e acampa. Depois tem que subir com você lá, Fener, para bater nesse exército ali. Que eles com certeza vão declarar gay em mim, não tenho dúvida disso por nenhum momento. Agora eu preciso de 7500 aqui para melhorar o negócio e liberar a tecnologia. Ficar com a tecnologia parada é a pior coisa numa campanha. Por favor, não tenha entregada no mar. Beleza, qual de vocês dois que é? É o Gru que estive de Preda? Preda? Preda, aí. Tá, no próximo turno, se tudo der certo, a gente consegue alcançar ele. Você pode continuar seu caminho aí, de boa. Alif Anar, príncipe de Nagarith, o rei das sombras, é o atual governante do reino de Nagarith e a última linha nobre da casa Anar. A tragadição sustenta que Nagarith escolheu Alif Anar como governante depois que Malekith fugiu para o oeste. O senhor era o último herdeiro de uma grande linha. Esses antepassados foram mortos pelos lacais do rei bruxo, do rei dos bruxos. Naqueles dias havia muitos elfos negros ainda se escondendo em Ultuan. Esse era o pacto de uma agressão, né? Elas se escondendo na real. E Alif Anar levou a sua erradificação como uma vingança. Então, ainda vou falar sobre a história dele, gente, mas isso eu vou deixar para a próxima parte. Tem bastante coisa aqui, aparentemente, da história do Alif Anar por si só. Não muita coisa, né? Mas mais do que a maioria dos senhores. Mas na próxima parte a gente fala da história dele aí, vamos focar agora só na gameplay. Observem eles colonizando lá e a guarnição ficando mais de 10 em segundos. Tem uma cigarra do nada cantando aqui na região. Independente, só eu consigo resolver isso. Passou vários turnos consecutivos em regiões inimigas. É verdade. Insano. Seria uma manifestação da natureza do caos ou apenas o resultado de muitas doses de sopa de fungo? Seja lá o que for, essa indivídua é insano. Para os dois ainda. Fazer o que, né? Andar em Norsk é isso aí. Só tributo decente. Ataca agora! Aparentemente não tem muralha, né? Então vamos lutar já para matar o exército inteiro. Não tem que lutar de novo. Esse exército deles aqui tem mais mestres salteadores, então a gente tem que tomar cuidado. Aqui só tem uma cavalaria, né? Então vou deixar ela ali não tão na frente. A linha de frente aqui vai ser os piqueiros com a guarda-marinha. Teria que colocar os outros piqueiros para o guarda-marinha também. A outra guarda-marinha que também pode ficar aqui na frente. As duas sem modos caramussa. Arqueiros normais, fiquem aqui. Os que não tem regimento, os que não tem modos caramussa. Os que não tem nível de vanguarda. Tailons, fica aqui um de cada lado. Guerreiros das sombras, fiquem também aqui dos lados. Sombra errantes. O regimento renomado deles também fica aqui. Irmãs de Avelorn, fica aqui. A minha maga pode ficar aqui atrás. A Lifenar fica aqui na frente para atirar no senhor deles, que é aquele do mamute. Não sei como é que ele volta tão rápido quando a gente machuca ele, mas ele está voltando. Ele já está aqui. Já pode começar a atirar flecha neles. Dois mestres salteadores vindo aqui desse lado, vamos virar os arqueiros. Dois vindo desse, vira um arqueiro aqui também. Quem... E pode tirar lá vocês? Eu não recuo só porque eles estão chegando pertinho Vocês também não recuam só porque eles estão chegando pertinho e continuam atirando Vem aqui pegar esses cachorros Vamos pegar os arqueiros Tá, deslomou rapidamente aqui Alifanar vem pegar aqui o senhor deles A espada de Kane, eu vou usar ela aqui Espero que ela não vá para o lado errado O senhor dele morto vai facilitar bastante pra gente Agora os guerreiros das sombras Podem dar a volta aqui Tá, pode focar aqui agora A nossa maga Vou arriscar a dar uma cura pra galera aqui Se cura aí também Continua batendo nele, Alifanar Alifanar pode tirar essa galera aqui, deixa que a gente cuide da infantaria Irmã Javelorn, aguenta aí O senhor deles está quase morto Os mestres salteadores deles ainda não desistiram Atire aí neles até que eles desistam Então o senhor deles achou que vai fugir Se Alifanar conseguir puxar o arco, quem sabe né Não dá, a animação dele bugou Ai meu size mano O que acontece com esse jogo às vezes A animação dele bugou e não consegui matar o senhor Se Alifanar, precisa pegar a arma Com o senhor deles Guarda Marinha vem pegar esses troços aqui Arqueiro, sai fora O senhor vai mudar o senhor Alifanar, descizado Eu dou a ordem O grandeklang Um grande saque Para o senhor Qual era o senhor Eu gostaria de perder meu rendimento da nomada E você tirando flecha nos aliados também não ajuda muito Alifanar Mesmo clicando na unidade que está mais afastada Ah, é de boa, né É a última batalha com essa tribo chata Tá, guerras das sombras voltem aqui Não precisa mais cair Irmã de Avelorn volta, não quero perder o Regimento Anomado de vocês Me falaram que o Regimento Anomado aqui tem habilidades Eu não tinha visto É basicamente as habilidades que o Alife Anar tem Correram, correram Quem não correu vai querer correr agora Beleza Finalmente destruímos essa tribo aí Acho que a gente perdeu algumas unidades, mas acontece Ok, até aqui não perdemos nenhuma unidade por completo Tá ótimo, não vou ocupar essa aqui Porque tem interesse na província Bandeira da Chama Eterna Essa bandeira arde com fogo insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes Beleza, ganhamos via Alasca Guardião dos Corvos, já li Aqui, acho que... Ah, dá pra botar muralha, né Então, de boa Põe a Ordem Pública Uma Guarda Marinha pra recrutar É um turno só, só custa caro Atira essa aqui Pega duas Guarda Marinha aqui de escudo Aí eu vou ter quatro E fora o Piqueiro de Regimento é nomado ali Que depois eu talvez tire também Ó, eles ocuparam agora a cidade aqui Tá sem... Ah, tem uma construção Beleza Aparentemente é só de unidades de elfos negros, né Não é igual aquela do caos que apareceu na minha campanha do Malekith Ai, velho, peraí Tem essa outra província aqui de baixo também que dá pra pegar ela pra emendar com as outras Mas acho que primeiro eu vou ter que vir aqui lidar com esse negócio aqui Todo esse trabalho que eu tive pra matar a facção de Norska Ai surge uma facção do lado da ruína pra vir colonizar tudo que eu destruí É simplesmente... Incredible É você, né Eu não tenho fundos pra realizar a ação É 1900, agora ficou mais caro, velho Como assim, velho? Sim Como eu posso dizer que o rei Félix é inteligente e misericórdia? Por que ele é inteligente? Hilario, nós temos muito para discutir Venha, me juntem Hum... Eu vou usar meu dinheiro Agora eu tenho dinheiro? Beleza 11.900 de tesourinho pra gente aí Obviamente que esse dinheiro já tem destino Que é o nosso negócio aqui em cima Dos magos Esse aqui A gente precisa liberar as outras pesquisas Esse aqui também libera os avanços culturais Acho que é esse aqui, né Ou não, a nice aqui em avanços culturais Mas já vamos construir também pra liberar mais tecnologia Sem problemas Aí tem um tesouro aqui que a gente pode pegar depois também A gente vai pegar Tem que vir aqui colonizar logo essa ruína Porque senão vai nascer exércitos do caos Vou passar o turno só mais uma vez aí pra gente encerrar Porque o vídeo já tá bem grande Até pro tamanho especial que eu fiz da outra vez, né Só pra dar tempo mesmo de acabar essa treta com o Norsk aí Tudo bem que ainda tem mais tribos, né Tem aquele outro exército agora que tá colonizando tudo lá Então provavelmente a gente vai ter que voltar Todo o caminho que a gente fez Pra eles não pegarem as ruínas Que eu devastei E isso sem dúvida vai ser bem chato Declare a guerra Temos mais problema agora também Por isso que temos que colonizar tudo, meus amigos Rebelião de novo Dinheiro grátis Já tem um cara invadindo a minha província aqui Eles mataram a mina de Líbaras lá Então cancelou Tá Bom gente, vamos encerrar essa parte por aqui Na campanha do Alifanar Então se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Lembrando que tem o link na descrição Nos comentários dos vídeos agora Tô postando o link aí da nova enquete Das campanhas que virão As próximas duas Então entre lá e vote Mande seus amigos votarem Seus familiares Seus amigos no Facebook Qualquer lugar Só manda eles votarem na facção Que você quer que eu jogue Aqui a gente escolhe as campanhas Tudo por votação Não sou eu que descido São vocês Então o resultado que saiu São vocês que escolheram Eu nem voto Que é pra não mexer na votação Lembrando também Me sigam lá na Twitch As lives estão acontecendo lá agora O link tá na descrição dos vídeos Então eu vejo vocês na próxima parte Da campanha do Alifenar E tchau